A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, pastor Daniel Souza, da DBTESA, da cidade de Arapiraca, aqui na nossa TV Liberdade a Ela, no programa Sobretudo, hoje quero falar e trazer um tema especial para você, nesta hora, que fala sobre a plenitude física, emocional e espiritual. Quero falar desses três pontos sem muita delonga, você que nos assiste, espero que o Espírito Santo possa invadir a tua alma com esta palavra, quero mandar a paz para o nosso querido apresentador deste programa, Tom de Medeiros, que Deus abençoe também a sua esposa, a nossa irmã Priscila, Deus abençoe toda esta casa, toda esta família, e você que ainda não conhece o canal, a nossa TV Liberdade, você divulgue aí, em nome do Senhor, todas as segundas-feiras, a partir das seis horas, de seis às sete, no programa Sobretudo, eu estarei trazendo uma palavra de Deus. Falando sobre algo que nós precisamos muito, quem não quer saúde? Quem não quer viver bem? Quem não quer ter alegria? Só que isso nós precisamos de cuidar, como se fosse uma planta. Certamente uma planta, ela precisa de cuidados, a nossa vida também precisa de cuidados. E como cristão, como servos de Deus, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, da nossa vida espiritual e da nossa vida emocional. O salmista, no Salmos 42, o verso 5, você pode acompanhar depois aí, ele diz, por que te abate a minha alma? Por que te perturba a gente do dia? Nesse momento, ele estava vivendo, certamente, um momento emocional muito delicado. Talvez você que esteja, e que vá assistir esse vídeo, também esteja vivendo um momento emocional complicado da sua vida. Porque uma das coisas importantes nos nossos dias, é cuidar da nossa vida emocional. Quando nós estamos emocionalmente bem, certamente as outras coisas fluem de maneira mais natural. E nós precisamos cuidar do nosso emocional. O próprio Cristo disse que nós precisamos cuidar. E o salmista, ele busca no Senhor. E ele diz, por que te abate a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, no Deus da nossa, da minha salvação. Mas nós precisamos cuidar, regar a nossa vida emocional. Se for preciso, procurar um profissional para você ser tratado deste, ser ajudado neste processo, é importante. Muitas das pessoas procuram muito, e oram, genjumam, consagram. Isso é de sua importância para a vida do cristão. Mas isso não é tudo. Deus não quer que nós venhamos fazer uma coisa só, se nossa vida anda em três pilares. Você pode observar que a nossa vida é corpo, alma e espírito. Nós somos divididos em três. Nós precisamos cuidar de tudo isso. E o próprio Cristo nos ensinou. O salmista aqui, por que te abate a minha alma? Ele estava vivendo um momento de luta. E o próprio Cristo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Ele diz, E se o Espírito habita em você, você precisa cuidar do teu corpo. Você precisa cuidar do teu corpo espiritual. Você precisa cuidar deste corpo, para que o Espírito Santo possa habitar em um corpo saudável, também, ou emocional. Esta palavra para você, não deixe de buscar em Cristo. Não deixe de participar dos trabalhos. Procure uma igreja. Tenha um relacionamento com Deus. Para que você possa compreender o que Deus tem de melhor para você. Então, nesse texto que eu citei para você, Ele manda cuidar do teu corpo, porque é o templo do Espírito Santo. E Ele diz, se você não cuida deste templo que é do Espírito Santo, Ele o destrói. E quando nós vemos aqui também, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 23, está escrito assim, O mesmo Deus de paz, olha só, você já viu alguém emocionalmente sofrendo de paz? Se você tem paz, é porque a emoção não está bem. O mesmo Deus de paz, santifique tudo em tudo. O vosso Espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, observe que Ele diz aqui, o mesmo Deus de paz, nos santifique em tudo e tudo, em todo o vosso Espírito, alma e corpo. Seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do Senhor. Jesus, quando vier, Ele quer nos encontrar com o nosso Espírito Alto. Então, se você não tem o hábito de orar, de vir à igreja, não deixe as pessoas enganarem você. Também não deixe as pessoas dizerem para você que você tem que cuidar, cuidar, cuidar do teu... Buscar espiritualmente, consagrar, jejumar, isso é tudo importante. Mas também você precisa cuidar do teu corpo físico, da tua alimentação, para que o Espírito de Deus te use. Imagine, se eu não tenho saúde, eu não tenho força para ministrar a Palavra de Deus. Se eu não tenho saúde, eu não tenho vigor para transmitir a Palavra de Deus. Se emocionalmente eu não estiver bem, eu também não tenho condições de ajudar outras pessoas. E Deus quer, escolhe isso aqui, que você fortaleça o teu Espírito no Senhor. Se você não tinha o hábito, inicie este ano, este é o primeiro vídeo de 2024. Que o Espírito Santo possa impulsionar, ensinar a você, neste dia, a buscar, a ter uma intimidade com Deus.